Véspera de Réveillon, estamos aqui num parque oposto ao Opera House, que está ali do outro lado, e 4 horas da tarde, está cheio de gente. Tem dois fogos, um às nove, e uns fogos à meia-noite, e a gente vai acabar ficando para os dois. Mas, só para lembrar, não pode beber, a gente é revistado na entrada, e só pode trazer comida, então quase todo mundo faz uma farofa doida aqui. E é isso aí. Feliz Ano Novo aí para todo mundo. Feliz Ano Novo.